Poxa, limpou todas as paradas? Ah não, tá, tem um ponteiro aqui. É, todo bagulho é assim, velho. Fala aí, Hector, moleque louco. Sim, comandante. Deixe-nos comunicar para derrotar a nossa espada. Sobrepujamos outro ceifador. Essa será uma campanha lembrada por milênios. Ah, eu sei, se eu pudesse, eu estaria nos perfis do lado dos nossos irmãos. Essa será uma campanha lembrada por milênios. Pelo menos para mim, vai. Eu só não queria que fôssemos tão dependentes das fragilidades de uma Inquisidora mortal. Estamos progredindo, não é? Tem funcionado até aqui. No entanto, não podemos ceder. Tão pouco nos contendar com as glórias recentes. A missão não está cumprida. Temos que acabar com isso o quanto antes. Pois a Inquisidora corre o risco de sucumbir a própria corrupção que ela contém. É, é isso. É, certeza que é isso. Não tem como ser diferente. Minha teoria é que ela... Há muito tempo o bicho tem uma coisa de lugar com ela. Caralho, não pensou? Como meus irmãos estão saindo dessa campanha árdua? É uma boa pergunta, mas não se preocupe com isso. Você comanda os cavaleiros cinzentos feitos da semente do Imperador. Eles lutarão incansavelmente. Até nosso dever estar cumprido, nós poderemos retornar a Titã com a glória. Sim. Se quiser. Eu envio nossos irmãos e seu lugar no campo de batalha, comandante. Fala, Lunete. Minhas irmãs e espíritas máquinas estão silêncios. Eu aguento a sua importância. Isso é satisfatório. Meus servidores fizeram uma auditoria das munições de seus armamentos após a missão. É possível aumentar a eficiência delas para seus próximos confrontos com os ceifadores da proliferação. O que for verificado será enviado para os bancos de samba com o ditador para estudo. A proclamação mortal está suportando bem? Está aguentando. Os espíritos maquínicos inferiores se agitam quando os ceifadores estão próximos, mas são rechaçados pelos sistemas. O que me preocupa é a influência corrupta de Nurgle invadir o Circuito Sagrado e atacar os espíritos com um código impuro. Eu, bem como a nave, estarei vigilante. Você e o irmão Hector operam em harmonia mesmo quando discordam. Na análise espectral, nós somos oposidos polares. É uma hipotomia por vezes complexa. No entanto, seu relacionamento é associável. Hector e eu tivemos 65.782 contatos. Nós já nos habituamos à proximidade, mas nas primeiras 3.000 interações as coisas eram muito mais sóbrias. Proceda. A graça do MACHINE-GOD! O edicto Baleful é um grande navio, comandante. E, ainda, a sua presença sempre está aqui. E, excepcionalmente degradados. Todos os demônios portam um flicker de personalidade do seu patrão. Os cefadores foram escolhidos com esse propósito. Talvez eles sejam os filhos favoritos do Deus da Peste. Sim, deixe-nos não perder nosso tempo. Certo por agora. O que vai dar bosta? É isso, certeza que vai dar bosta, mano. Certeza que vai dar bosta. Posso mandar precisar outro aqui já, o Necrosos. Esperar fazer essa daqui, então, vai. Só para não perder minhas sementes. Meu amigo, tem 57 coisas aqui, se me seguindo. Explode um planeta com 1 pila de level 5? Vamos, só pelo meme? Vou sair daqui, porque tem duas navio atrás de mim. Reverso instalou armadura de perna subcutânea. Aumentou mais 2 do PV dele. Maravilha isso aqui. Eu instalei também armadura de perna subcutânea. Mais 2 de vida para mim. Para de me seguir, nave. Tom, não é nem questão de querer sofrer, velho. A questão é que eu tenho que sofrer. A questão é essa, mano, do jogo. Não tem como evitar. Ah, não, eu não vou fazer o boss. Quanto mais eu enrolar, é pior, velho. Vamos dar a rota para ignorar a nave que está vindo ali. Felipe teve que instalar armadura reforçada. Ganhou mais um de armadura. Esse é mauro nem. Três novas missões. Olha lá, olha lá. Lembra daquela missão que é um saco de impedir? Será que a gente pode jogar o negócio aqui? E nem precisar fazer a missão? Porque essa aqui é aquela que vai aumentar o negócio do... Do Morbus lá. Tem quase certeza que a gente não vai poder usar o negócio para cancelar essa missão aqui. E ainda tem um lacai desconhecido do caos. A gente já viu um dreadnought. O que pode existir no caos que é mais forte que um dreadnought? Sinceramente. O João teve que instalar um filtro respiratório. Vindo a 5% de resistência. O Arthur instalou um músculo sintético. Dando mais 5% de crítico para corpo a corpo. Sertóstolo, a mão aprimorada, ganhando 5% de crítico para o longo alcance. Eu ouço boa notícia, Commander. Outro Reaper sentindo o Reaper de volta à guerra. Parece que sua elevação não foi afundada. O Edicto permanece capaz de ação decisiva debaixo de sua liderança. Amigo, eu não quero papo com você. Não mexa o meu saco. Não vai de cima. Projeto de pesquisa concluído. Maré de agravamento. Eu tenho estudado o trabalho do inquisidor Melkor. Melkor, pra mim, é o cara dos Senhores Anéis lá. Célebre por seu algoritmo simbólico usado para decifrar as visões mais obtusas dos prognosticários e astropatas. O algoritmo vai permitir que seus cavaleiros alinhem seus psiques com o início de uma elevação da distorção e assim beber das suas fontes de poder torrenciais. Prognosticários, mais um de PD na elevação da distorção. Tá, agora eu vou pesquisar o outro carinha lá. Esse... Aqui. Como é que a gente usa a parada agora? Exterminatus. Exterminatus aprovado. Confirmar lançamento? Exterminatus é visto como o último recurso, eliminando toda a população de um planeta. Ele só deve ser usado quando uma mutação ou uma heresia for uma ameaça grande demais para o Império. Os torpedos ciclônicos estão prontos para explorar seu comando. Consequências. A arma exterminada será consumida. Toda a corrupção da proliferação será consumida. Todos os prognosticares conectados a este sistema sendo perdidos. Não tem nenhum prognosticário conectado a este sistema aqui, até onde eu sei. Certo? Ou eu tô louco? Calma aí. Antes de eu lançar a parada, deixa eu só ter certeza. É, não tem nenhum prognosticário aqui, porque o prognosticário tá... Todos esses aqui que tem essa... Pega essa aura aqui, né? Então tem aqui, aqui... Aqui em cima... Mas no meio do sistema que tá. Nas laterais eu não tenho o mesmo, não. Será que esse aqui também é o ritual lá, velho? Não, nem fudendo. Nem fudendo. Tem outro ritual, velho. Meu Deus, cara... Tem dois rituais acontecendo ao mesmo tempo, cara. Vai dar game over fudasticamente isso aqui, velho. Tá de brincadeira comigo, cara. Olha isso, vai aumentar pra 3 o negócio, cara. Lancei, fudas. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Com sua saída, eu vou fazer uso de nossas reservas para continuar. Isso poderia funcionar. Eu vou fazer o atento, se você insistir. Que beleza. Só alegria na minha vida. Eu vou fazer o atento para afundar uma nave. O risco de dano? Significante. A vasilha não está movendo corretamente. Nós poderíamos atuar um dos seus exterminados para afundar uma nave. Isso pode ser um pouco de trabalho. A sugestão do Inquisitor é possível, mas vai precisar de sobreviver todas as ferramentas de segurança. Absolutamente não! Isso não é uma sanção que usa para exterminados. Como é que estão a usar os exterminados assim? Eu nem tenho os exterminados, mano. Sobrecarregar os canais da nave correrá perigo. Algum perigo. Não é possível que vai dar 4 de dano a parada, né? Eu acho. Eu não quero botar os cavaleiros em perigo. Eu vou sobrecarregar os canhões. Renação de integridade do casco, baterias bélicas inativas. A gente não ganhou nada fazendo isso. De novo o negócio é isso. Concluir sem sofrer 35 de dano. Eu vou tentar. Ai ai, todo mundo de boa, né? Deixa eu dar um level up aqui. Reverso. Vamos colocar... Essa bateria é muito boa, mas não vou colocar para você não. Não pode vir para a mão de martelo aqui. Não pode vir para a mão de martelo aqui. Isso. Assim que eu vou conseguir mutar a música. Porque senão ela vai ficar tocarada de fumo, não sei por que ela não pára Parem música, pare imediatamente Beleza, você abriu o mixer do windows, maravilha Eu vou deixar o nosso negócio aí, o mixer do top é só não, não vou interagir a volta, rápido pedindo Música 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 Voltei. É só aparecer na tela aí. Tá, então como falei eu vou levar aqui o nosso... Rapaz, ele precisa subir de level. Tá fraquinho o bichinho. Pureza. Seria bom pegar o que dá mais vida pra você aqui, porque você é o mais papel, né? Tem vezes vida é pouquíssimo. Eu tô achando que um dos inimigos conhecidos que tá ali deve ser um grande impuro sem ser boss, né? Porque usando por lógica, o boss que a gente enfrentou agora foi um Dreadnought, né? Dreadnought mais sinistro. E o Dreadnought, ele é um inimigo comum. O primeiro boss que a gente brigou foi um grande impuro, só que ele era boss. Então pode ter um grande impuro versão normal também. Eu acho. Certo... écrit canto. Opa... Maldonço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Então.. Guardião da chama, 2 armaduras.. Granada do salvador mới1,10 1 Punição Nossa, se você pudesse equipar essa armadura vi deinen exterminadores Vamos lá dançar a luta de escolha Eu vou ficar mais roubado ainda. Vou levar esse daqui. A Matheus não vai levar a granada, então vamos equipar essa. Do roxinha eu tô com 5 negócios, né? Seria bom dar essa melhoria aqui, velho. Eu acho que tá de boa, 19 de vida. Eu posso gastar na vermelhinha agora, porque a vermelhinha eu já fiz a pesquisa do boss dela. Mais um de dano, mais dois de dano crítico, mais dois de dano crítico. Tem menos alcance aqui, inclusive o Matheus e a Mag estão aí, o Mag é Matheus, e o Helene queria ficar com o Zipolop hoje, o Matheus não tinha chegado quando ele perguntou. O azul não posso gastar mais que eu posso. Só não sei se o Matheus tá aí, Matheus, alô! Só queria que falasse quem que tá equipado a armadura aqui, se tá bom. o Apex aqui dá mais PD máximo, pra poder teleportar mais. Acho que é isso. Tem classe que tem que pegar a ponta na árvore de Escrita pra liberar a armadura do seu miniatur. Não é toda que equipa, não. Ah, eu nem contei pra vocês. Hoje à tarde, velho, eu me senti importante porque eu tava fazendo uma entrevista. Veja só, hein. Uma entrevista sobre ser streamer. Pra uma tese de doutorado de uma conhecida. Me senti importante. Já posso marcar no meu checklist de coisas que eu liberei sendo criador de conteúdo. Primeiro, virar parceiro de uma empresa. Afiliado, no caso, né, Creative Assembly. Dar entrevista, pronto. Dois checks aí de criador de conteúdo. O bibliotecário tinha uma habilidade de dar escudo, se eu não me lembro. Não sei se nesse jogo tem mais na loja ou se tem. Ahn, capaz que tenha, velho. Mas, por enquanto, meu bibliotecário é a única coisa que ele faz é dar dano. Até o momento que eu liberei isso aqui pra ele. Hum... Os ultramarines parecem estar guardando essa terra até que uma recente de guarda de morte. Curioso. Eu não esperava que o Nurgle usar a força direta para colocar a terra para a planta. Sim. Os métodos do Plague Lord são geralmente mais indiretos. Talvez esse escurso ajudasse alguns outros. Cara, eu vou ser honesto aqui e falar o que ninguém falou. Provavelmente falaram. Mas olha, eu nem sou fã de 40k. E eu vou falar uma coisa que melhoraria esse jogo em 200%, se não mais. Que tem um mod na XCOM 2 que faz isso. E é incrível. E se tivesse nesse aqui, nesse jogo, tivesse essa mecânica, seria ainda mais incrível. Por quê? Nós somos os Cavaleiros Cinzentos, né? Uma ordem aí que, pelo que falam, S-V está pra caralho, forte pra caralho, não sei o quê. Tal, 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 tal. Imagina você chegar no planeta e tal. Eles falam assim, ah, os ultramarines estavam lutando aqui. Beleza, os ultramarines estão lutando. Então, cadê os ultramarines lutando? Me mostra, cara. Estão ali, ó. Tem quatro caras dando tiro. Aí você chega e você vê que você realmente é muito mais forte do que ele. Você vê que eles estão apanhando. Só que quando você chega, a guerra vira. Seria muito mais foda esse clima. Do que você chegar e todo mundo morreu, tá ligado? E no XCOM 2 tem aquela moja das facções virem te ajudar, né? E é muito legal o que acontece. As ordem. Vem, irmãos. Ainda não revelou nada. Eu estou com você. Eu não posso cumprir. O que você falou, acabar revelando os caras nesse turno já, porque está bem perto. Elesiran. Acres cresceram todos esses... O que você viu? inteiro aquele elseiro fechado, e olha só ele para ver que. Euentos. O PADADINO D I ma. Tomn, SVURRI. O que aquele que eu o paladino... Eu vejo o inimigo, o inimigo, ao seu serviço, seu comandante. Daqui daria um, dois, três, não chega. Tem que ser mais ou menos até aqui. Se eu ainda explodir aquele negócio ali... Não é possível que eu não tenha visão da caixa daqui, velho. Os ordens foram reforçados. Nós trazemos a morte. Aqui não vai dar para acertar as chamas boas, não, velho. Estou pronto. Sim, vamos lá. Você olhe o que você falou sobre o dano do jogo? Provavelmente não. Dentro dos jogos você vê isso que aconteceu. O jogo começa com a guarda, levanta surda. Aí você começa a rezar e vai ficar desesperado. Aí no céu caem os anjos do Império. Space Marine mata todo mundo. Então. É muito mais legal isso do que... Você chega aqui e tem que resolver tudo sozinho. Parece que ninguém está fazendo nada além de você. Dois de perder para dar um dano nos caras? Acho que é justo. Qual a diferença de usar... Ah, é mecânico. Vocês são mecânicos? Orgânico. Orgânico. Então pode dar o vórtice normal. Você tem algum ataque de aparar, alguma coisa do tipo? Orgânico. Defina uma zona e uma área de 5 e ganha mais 5 de armadura. Ataca um inimigo que agiu nessa zona. Encerra o turno e foi de preso. Ok. Ok. Vai faltar um coverzinho bacana para dar uma nossa chama na cara dele ali. Ok. Fora de uma área de segurança. Como você manda. A mais. Enfraquecido não é dano por segundo, então eu aceito feliz. Faladinho do Overwatch corpo a corpo, todo mundo que entrar na área dele leva a tapa, eu vi ali as informações dele, pera aí que eu já olho, cadê o Mateus? O Mateus sumiu de novo, ontem eu chamei ele, sumiu, hoje ele sumiu de novo, vamos ver se ele aparece, deixa eu pausar aqui, para que o jogo pode pausar. Tá aí, copy hoje, deixa eu ver o negócio. Cara, eu não sei, o dano computado é esse bagulho, o dano computado no máximo, ou seja, o jogo sempre dá valor máximo de dano do que o dano base, então realmente você não sabe o que o dano pode dar. Então, na verdade, isso é o problema do jogo, porque se ele fala, dá 4 de dano, ele tem que dar 4 de dano, né, não tem pode dar de 3 a 4, igual o X-Con fala, quer você ver que realmente tem uma variante. Agora, o... aqui fala, causa 4 de dano, não tem causa de 2 a 4, é 4, fixo. Então, por que que não causa 4 agora? Esse que é o que me deixa puro. Ah, acho que eu já vi esse vídeo aqui, vocês até mandaram na hora que eu lanço o jogo. Agora que eu não vou conseguir botar a música do jogo, que tá um inferno esse mixer do Windows, não aparece, não sei porquê. Não, não sei porquê. Não, não é isso que eu quero, Windows. Eu estou aqui para servir, estando prontos. Você vai pegar fogo, amigo? Você é orgânico, eu devia pegar fogo. Eu estou aqui para servir. Malcus, buraco. Eu sou a Vengeance. Eu sou a Vengeance. Você não dá contra-ataque, né? Eu vi que você não dá. Então, posso botar em você sem medo. Não recebe dano de habilidades automáticas. Isso é bacana. Como você vai. Outro falso que você acreditou. Encontre-me. Quebre de armadura sim, não tem mais armadura. Show. Tem um cara que está na mesma campanha de RPG de Bias há 42 anos. Corra. Isso é sinistro, cara. Vai mesmo durar tanto assim mesmo. Eu vou estar aqui e vamos para cá, então. Para cá, acaba o mapa, né? Para cá, acaba o mapa, né? Para cá, acaba o mapa, né? Avançando. Eu até fui procurar ontem antes de eu dormir se tinha algum mod para eu jogar. O jogo é legal, velho. Com o mod ele vai ficar 100%, velho. Se abrir o apoio para a oficina, que eu não sei nem se a empresa tem plano de fazer isso. Acho que não, porque senão eles teriam falado alguma coisa já. Mas ficaria muito bom com o mod isso aqui, velho. Igual a XCOM 2, né? XCOM 2 é legal. Mas com o mod fica muito mais legal. Isso é fato. Isso é o mod. Eu sou o Zona. O que é a sua vontade? Eu estou com você. Avanço. Avanço. Sim, comandor. Com a haste. Distorção. Pode ter que achar o Heor aí. Mas não precisa falar não, Matheus. Só jogar o bagulho. Você acha que no nosso co-op, que a Meg está jogando, não tem problema de não falar? Estou pronto. O cara foi lá para trás. E o azul está bem para a esquerda. Cadê o azul? Eu vi ele aparecendo e subiu. Talvez eu esteja cego. Ah, para cá. Então eu acho que eu vou para o azul, hein, velho. Se eu for no amarelo, o azul vai acabar me cercando. Se eu for no amarelo, o azul vai acabar me cercando. Eu vou vir aqui. Por uma vez. Eu vou vir aqui. Mais um reforço. Já tinha dois, né? Precisão. Estão prontos. Sim, comandante. Sim. Traga o prejuízo, Senhor. Me acreditam, filhos de barbares! Morte. Uma ordem de ataque. Essa estátua cai, eu achei, amiguinhos. Precisa se engajar. O problema é que não tem nenhuma arma de curto alcance, ou de longo alcance, eu vou atirar nela. Seus ordens? Eu estou aqui para você. Ao seu serviço. Eu vou atirar os quatro aqui e depois derrubar a estátua. Eu posso teleportar e atirar ela na estátua. Então vamos disso. Vem para cá. Lança chamas. Isso aqui aumenta o dano? O que faz? De 5 vai para 6 de dano igual a toda munição da repulsão e retornoamento. Mais 2 de dano contra o orgânico. Você também é orgânico, por que você não está tomando dano extra? Ele está quebrando... Ah nossa, é demoníaco. Eu não entendi por que está aumentando dano. Mas está aumentando dano em 1, pelo menos vou... Vou aumentando a diminuição lá atrás do dano. Tanto acho que é, vai na normal mesmo. O inimigo está ameaçado. O inimigo está ameaçado. A bala está ameaçado. Vem para cá talvez. Com alegria. Se você matar só esses dois aqui eu agradeceria. Porque eu quero pegar semestre do outro. Atira aqui. Eu sou a sua vilão. 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 Oportunista. Ganhar uma conquista. Vou se aproximar aqui agora para matar o empesteado ali. Se der. Essa volta incrível que tem que dar para... Eu vou encontrar o teu corpo. Espero que tenha pegado. Olha a volta. Tudo isso que o cara não quis pular aquele degrauzinho ali de cima. O outro já vinha mais para perto também. Vem, venha. Eu estou aqui para servir. Seus ordens. Você é o cara do lança-chão né? Você não usou zona de perigo? Ah não, você é fake. É totalmente fake aquele cara ali. Toda vez que esse cara aparece na tela ele usa zona de perigo? Sim, comandante. Daqui não vai alcançar nem ferrando. Eu estou com você. Espero que não pegue fogo em tudo. Obrigado. Espero que não pegue fogo em tudo. Obrigado. Espero que não pegue fogo em tudo. Obrigado. Para o Emperor. Beleza. Soltei minha geladinha para caso pegasse fogo e não apalhar o ataque ali. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Indo para sua serviço. Eu estou com você. Seus problemas. опarei outro. Para ele eu estou com você. Isso aqui só desativa por um turno né o negócio. Seria muito bom deixar ele sem visão e esperar ele vir para cá. Não sei se vai dar certo, mas... Eu apertei esse botão e achei que era Overwatch. Nem eu sei o que eu fiz. Costumo de apertar dois e clicar e achei que era Overwatch. Missão está indo muito bem, eu tenho que fazer alguma merda para balancear. Vamos ver se ele vem para cima. Ele está sem visão, então ele tem que vir. Onde estão eles? É, ele não liga muito para isso né. Se ele pegar de note, ele faz o jogo dele. Se ele tiver tomando esse harmonio. Helemo que micho vique para fazer então. Você tal tolda? Ele vai nos享 inaugural e neste botão, eu vou ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 Várias ordens? Eu tenho santificado minhas rodas! Aqui Sim, comandante Com haste Se eu vier até aqui e dar dois pontos de ação Acho que nós achamos que pega lá em baixo Eu vou imaginar que sim Pelo menos Não sei se é que está gêmea, esquece Para variar estou fazendo merda Eu estou aqui para ensinar Poderia ali matar esse carinha aqui Em um instante Opa, recuperei meus pontos, obrigado A CIDADE NO BRASIL Ele está sem corpo a corpo, então vou voltar para cá Estou sem a distância Estou sem a distância Ele vai bater no meu purificador ali Ele vai bater no meu purificador ali Opa 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 Algo Eu não vou. Todos eles, comandante. Mas, eu senti para nossos distúrbios e vocês vão embora. Os preços de Tec vai extrair seus irmãos em breve. Faça o seu melhor para mantê-los vivos, por favor? Obrigado. Temos um pequeno problema nessa explosão, velho. Eu estou sem ação para sair de perto. Nossa, os três reforçam uma vez só. Ele vai explodir, não tem nem o que fazer. Eu vou conseguir tirar alguns de perto, mas... Esquece. Esquece. Isso é muito injusto, mano. Você não recuperar os pontos de ação depois de matar ele. Aí você fica lá preso do lado dele. Foul heresy approaching. Souza, knights. Prepare to engage. Custos, the Emperor's dogs. Foul heresy paradoxal. São uma vez. Tá no jogo. Ent encourage. Pronto. Do que é? O que é? Eu vou matar ação. A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo amado, me enlouque! Estão prontos. Isso vai ser feito. Opa! Opa! É esse daqui. É esse que é o mais chato dele, velho. Fica sem cabeça aí, vai. Eu vou destruir eles, comandos! Opa! 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 Zona de perigo! Opa! 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 Agora volta, volta que só falta um turno. A gente vai embora, ninguém morre nem faz nada. Ao seu serviço. Como ordenado. Sim, senhor. Opa! Opa! A vez! Minha pedra é sua! Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sequence de recuperação Só vem, destrói 3A e vai embora Pô, de timer O único timer que eu gosto é o timer para ir embora E que ele seja curto A CIDADE NO BRASIL 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 O pior daquela missão das plantas Que você tem que destruir 2 plantas menores Para destruir uma planta maior É que destruir uma planta menor não dá diferença nenhuma na missão Não aumenta o timer Deveria Ok, deu para fazer a parada antes de receber tudo isso de dano Deve pegar bastante semente Peraí que essa aqui eu já tinha bastante O que veio agora aí CORAÇÃO DA PUREZA Eu já tinha essa aqui Imune a Pestilência Não pode ser afetada por essa aflição Isso é bom Isso é bom Ele é no enunciador Aquele que sacrifica Fugido de titã Fugido de titã Me dá um paladino no jogo Paladino, eu quero ver um paladino em ação leitador Vou pegar o Justi'Kaia e essa armadura Peraí que vou pegar o Justi'Kaia e essa armadura Portel cheio eu não quero trocar, então deixa quieto, na verdade não tem como trocar, só ir para a requisição Alcance ilimitado para essa magia interessante, vai preferir aumentar o dano do vórtice em 2 aí, reduzir a elevação de distorção atual em 25% Elevação da distorção dos eventos imprevisíveis de distorção que ocorrem com uma frequência maior quando habilidades psíquicas são usadas Ué, eu não entendi o que isso muda, mas tudo bem Escavalor ganha 25% de concentração permanente, a concentração aumenta só a chance de adicionar aflições e habilidades automáticas Reação da Edge, 25% de chance e zero uso por turno No fim do turno, Escavalor tem 25% de chance de ativar a Edge automaticamente Esse é muito bom, vou para lá Steve Magal Ganhei mais um uso por turno para todas as habilidades automáticas Dois de PD máximo permanentemente é interessante Ative para adicionar mais dois a cada alvo, deixa ataque, causa mais um de dano Vamos pegar esse daqui e esse daqui Não é desse daqui não, essa habilidade do teleporte é boa, mas não dá tanto dano assim Cinco de dano só é pouca coisa Ah, eu vou aumentar o dano, vai, faz isso A habilidade do escuro do zoom, deixa eu ver Não sei se é que ele tem, velho Vamos ver Cadê ele? Oh, ele tem aquela mesma da... acho que é do Justicar, o Justicar também tem isso aqui De poder passar toda a armadura do zoom, no caso, para outro cavaleiro por um turno Então acho que de escudo só é esse que ele tem mesmo Tem o teleporte também aqui do Interceptor Mas de armadura só tem aquela E obviamente a dele aumenta a armadura dele mesmo aqui que eu quero pegar, né A reação da Aegid Que pode ficar muito bom para a gente Bateria bélica faz o que mesmo? Vamos reparar a bateria bélica aí Não vale o tempo de chegar nessas missões mais não É, fica no detalhe parece que É, fica só para ganhar requisição então eu nem vou me estressar, velho Ver se dá para chegar, chegar ótimo Harmonizou com o próximo boss Eu tenho visto ela através do voíde Um vento de espórias putridas, eu... Um trilhão de inocentes, derrubada com todos os respiratórios. Eu fiz o que era necessário. O Corpo de Reapers emanou antes de mim. Nós temos que resumir a procura. O Warhammer 3 está feito. O córex foi humanizado, a proliferação, necrosos. Ela agora irradia uma hora com a obaba de decadência. A domina disse que a própria proclamação pode sentir, lamentando sem parar seu desconforto. Seu desconforto. Eu disse a ela que a nave deve ser paciente com o resto de nós, pois a cura logo estará disponível. Pelo menos esse aqui está no lugar que eu tenho prognosticar, né? Morgelius. A Baista Morgelius, o Príncipe Corroído, uma vil carcaça, pestilenta, ceifador da cepa, necrosos. Aprendido como está pela ferrugem, pela decadência, algum poder cons por cara deve mantê-lo íntegro. Cara, acho que eu posso tentar ir nele já, velho. Os meus cavaleiros já estão... Após, eu não vou ter o Cadam, que é o purificador, mas o resto está de boa. Vamos lá, dá um oi, né? Passa raiva de novo. Porque é isso que a gente está... Para isso que a gente está aqui. Opa, inclusive, né? Antes de eu ir lá, deixa eu fazer você trabalhar com outra coisa aí, minha senhora. É... Eu tenho três sementes do azul, né? Preciso de sete. Faltam duas da roxa e três do azul. Parece um devorador de almas de Nervo na foto. Vamos descobrir, velho. Só tem um jeito de descobrir, né? Ah, lá vem. Lá vem o palestrinha, mano. Fala aí, ô palestra. Fala aí o que você quer. É... Como? Como? A gente acabou de matar um, velho. A minha dúvida é que é esse Inquisitor que hindera a sua operação. O que você diz? Vamos lá. Não faz nenhum sentido esse relatório, velho. Assumei a responsabilidade pelo progresso lento, o grande meia espera muito. O grande meia espera muito mesmo, velho. Ah, cara chato na porra, mano. Espera muito. Reclama aí. Vai se foder, velho. É... Fala muito aí, o palestrinha. Agora, traga-me aqueles reapers e prove-se através da noite. Nós temos que aumentar nosso tempo, comandante. Há muito mais do que o nosso honor aqui. Tchau. 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 Tchau.